Bom, pessoal, continuando aqui as nossas limpezas, né, a gente vai pegar distintos clientes, ok, e unir com limpeza de campos aqui da união produto versus fatos, né, então, vou arrastar aqui pra cima, vou unir colunas, ok, ele vai apresentar uma nova união agora, né, então, você vê que a gente já tá arrastando aqui, ó, clientes, Rio de Janeiro e SP, certo, pra cá pra tabela de união, e aqui, o que acontece? Vamos clicar aqui na parte de união, e eu vou selecionar aqui na tabela de clientes o campo CPF, né, e aqui na limpeza de campos eu vou utilizar o código do cliente, ok? Bom, e aí, ele de fato aqui vai reconhecer agora os meus campos bem aplicados, tá bom? Então, como eu tenho esses campos diferentes, né, por isso que a gente precisa fazer essa parte de forma manual, ok? E aí, a gente vê que os nossos dados aqui, eles se mantêm, né, tendo apenas três aqui não identificados, excluídos, esses clientes provavelmente compraram produtos que não estavam mais aqui, após as limpezas, né, Então, aqui a gente tem agora, após eu fazer esta nova etapa aqui de limpeza, vou chamar ela de limpeza de campos limpeza de campos, ok? Bom, aqui eu vou eliminar este gênero, não tem gênero na tabela fato, vou eliminar também CPF, deixa eu ver se ele trouxe aqui, trouxe, ó, CPF, remover, vou eliminar nome e vou também eliminar aqui bairro e também vou eliminar cidade, ok? Bom, é isto Bom, depois de ter feito todo este passo, a gente vai vir aqui em preparação de vendedores, vou criar uma etapa de limpeza colocar a tabela de vendedores e aqui eu vou alterar o nome para identificador, vendedor e aqui, nome vendedor ok? Está aí Bom, aqui posteriormente eu vou vir em produtos, preparação, produto, né, onde a gente fez de produto versus fato, vou adicionar mais uma etapa de limpeza, ok? Vou trazer aqui para cima deixa eu ver pronto aqui eu vou colocar tabela de tabela de produtos aqui dentro eu vou alterar, né, o identificador para identificador, produto e aqui eu vou dar o nome de, nome, produto, ok? está aí já minha próxima etapa de limpeza concluída próximo eu vou vir aqui em campos distintos, né, de clientes vou dar o mais selecionar, ok? etapa de limpeza aqui em cima vou levar, arrastar aqui para cima e aqui eu vou dar o nome de tabela de clientes em CPF eu vou colocar identificador cliente nome dar o nome de cliente, ok? nome cliente e bairro cidade vou deixar como estão aqui, ok? bom, aqui em eh distintas cidades, né eu vou adicionar mais uma etapa de limpeza aqui para cima, ok? aqui eu vou dar o nome de tabela tabela de cidades e aí, acredito que não vai ser aqui, ó não vai precisar de nenhuma alteração nas minhas colunas, tá bom? aqui no caso eu tenho distinto de estado, certo? colocar mais uma etapa de limpeza vou dar o nome para tabela né tabela e estados e aí apenas uma coluna a gente não vai precisar alterar nada no momento bom bom, aqui depois das minhas uniões, né eu vou criar mais uma etapa de limpeza, ok? eu vou chamar de tabela tabela fato ok? bom aqui a gente vai fazer algumas alterações eu vou ter aqui número de linhas agregadas, tá? eu vou chamar de ocorrências número de ocorrências, tá bom? faturamento data aqui normal código produto eu vou chamar de identificador produto, tá bom? identificador produto código de cliente aqui eu vou chamar de identificador cliente finalmente aqui a matrícula, né? vou colocar o nome de ao invés de matrícula identificador matrícula e aí está alterado o sucesso bom, antes de você finalizar esse vídeo peço que você se inscreva deixe seu like se você teve alguma dúvida e até o próximo vídeo